Como estão hoje as Angeliquetes no programa da Xuxa, as paquetas fizeram o maior sucesso como as assistentes de palco. A apresentadora Angélica não foi diferente, isso é só pra quem é jovem Serelep, né, que assistiu o Clube da Criança na extinta TV Manchela. Tinha ajudantes que se chamavam Clubetes pra cuidar dos pequenos lá na atração, que logo depois veio a se chamar Angeliquetes. Muitas dessas assistentes de palco se tornaram atrizes famosas e conhecidas pelo grande público, como por exemplo a Camila Pitanga. Antes de estrear seu primeiro papel como atriz na minissérie Sex Appeal de 1993, Camila Pitanga foi uma das assistentes de palco de Angélica, em 1987 e bem antes do sucesso do hit Voo de Taxi. Hoje com 45 anos, Camila Pitanga tem uma carreira de destaque na TV e no cinema, com personagens inesquecíveis como Esmeralda em Porto dos Milagres de 2001, Amédica Luciana em Mulheres Apaixonadas de 2003 e Bebel de Paraíso Tropical de 2007. Já o Vanna Tominaga também foi uma aí das Angeliquetes, ela esteve no Clube da Criança em 92 e seguiu com a apresentadora Angélica quando o programa foi pra TV Globo lá em 99. Depois disso, ela aproveitou outras oportunidades na emissora, como atriz participando de Malhação em 2007 e Sabor da Paixão em 2002. Vanna também foi apresentadora da TV Globo em 2002 e 2009, repórter do Vídeo Show e do Mais Você. Vanna Tominaga também foi um Angeliquete. Você pode não fazer ideia, mas a atriz Vanna Tominaga também começou sua carreira como Angeliquete e tinha 13 anos de idade. Ela disse que não sabia cantar e nem dançar, mas mesmo assim passou o teste. Segundo ela, a Angélica é uma das pessoas mais profissionais que conhece. Juliana Silveira, protagonista de Flor e Bela, começou a carreira aos 13 anos no programa Casa da Angélica no SBT. Também seguiu com a apresentadora para a Globo e atuou em Angel Mix em 1997. Participou diversas novelas, como Malhação de 2002 e desde 2007 faz parte da Rede Record. Já estrelou produções como A Terra Prometida de 2016 e Apocalipse de 2017.